Quais são as funções de cada um durante uma prova, né? Como é que vocês... É que é igual em casa, ela manda e obedece. A gente não vai fazer tudo, ela também está lá no barco. Vou perguntar mais a você, vou perguntar. Fale, diga aí, Juliana. É... é um pouco assim. Não, brincadeira, mas eu sou a timoneira do barco, então eu fico com o timão, que é como se fosse o volante, e com a vela de trás, naquela foto tem duas velas, né? Então eu regulo a vela de trás e ele fica na proa, que é a frente do barco, regulando a vela da frente e é quem mais faz o contrapeso para o barco se manter reto, não virar. Quanto mais vento, mais o barco quer virar. Então ele, como tem mais alavanca e peso e mais força, ele consegue fazer mais essa força e a regulagem das velas, da vela da frente. É... Tchau...